Canta comigo, canta com o coração, canta com a sua alma, entrega a sua vida, a sua família, a sua casa, seu trabalho, seu desemprego, seus problemas, sua enfermidade, sua depressão, tudo que você tá passando agora, nós entregamos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Entrega seu coração pra Mãe. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca e tudo o que sou. Desejo que a voz pertença, incomparável Mãe. Guardai-nos, defendei-nos, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Salve Maria.